É, parece ser muito fina. Uma mulher educada, mas no fundo parece não ter nenhum sentimento. Por que é que você diz isso? Por muitos motivos. E não é à toa que o Sr. Francisco largou dela. Pergunte pra Mariana que ela lhe conta como eles viviam. E agora o Sr. Francisco está vivendo com a Paola. Pois então. E você conhece aquela italiana, não conhece? Conheço. Conheço, sim. Eu não consigo ter raiva dela, Rosana, apesar de tudo que aconteceu. Eu tenho toda a certeza desse mundo. Ela só abriu mão do Augusto porque ela também não amava ele de verdade. E ela me ensinou a fazer o macarrão? Não é o que eu estou dizendo. Você acha que ela está apaixonada pelo Sr. Francisco? Acha. Juro que acho, Rosana. Aliás, eu quero ir até a casa dela e lhe fazer uma visita pra conhecer a menina que ela teve com o Sr. Francisco. Você gosta daquela italiana, meu? Eu gosto, Rosana. Eu gosto sim. Música Vamos dar uma parada aqui? Como você quiser, José Música Não tema por nada Eu não estou temendo Não irá acontecer nada Que a senhora não queira que aconteça Eu espero que não aconteça nada Podemos voltar agora mesmo Se essa for a sua vontade, madame Eu me chamo de madame Bonito esse lugar É mesmo? É É muito bonito Música Por que que você me trouxe aqui, Josué? Não era isso que a senhora queria? Era Era o que eu queria Trouxe a senhora Por causa da beleza desse lugar Achei que a patroa gostaria de conhecer Já que saímos de casa sem rumo Não me chame de patroa Mas a senhora é a minha patroa Madame Janete Maliano Aqui eu não sou Obrigado 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 Obrigado